Você pode estar passando por momentos difíceis que podem estar minando a sua fé, definhando e amarelando-a. Permaneça firme. Deus derramou sobre sua vida promessas e bênção. Agarre-se às promessas que Deus liberou sobre a sua vida. O povo de Israel estava cativo na Babilônia, mas Deus cumpriu as suas promessas através da palavra do profeta Jeremias. Em Deus temos perspectiva de um futuro e esperança. Basta confiarmos em Deus. Você pode estar passando por momentos de sua vida que você acha que já acabou, que você está sofrendo triste, está sofrendo um momento de pressão, um momento de desconfiança, fraqueza na fé. Através desse vídeo, Deus fortalecerá. Deus usará esse vídeo para falar graciosamente, grandiosamente, através de sua poderosa palavra, para confortar, alegrar e abençoar o seu coração. Antes disso, eu vou pedir a você a sua colaboração. Inscreva-se no canal, ative o sininho das notificações, curta, comenta, compartilhe este vídeo para mais pessoas serem abençoadas através de sua ação de graça realizada neste vídeo. Você pode estar enfrentando situações e obstáculos de sua vida, passando por desertos, mas em Deus você pode encontrar esperança, perspectiva, você pode encontrar uma saída para o seu problema. Deus tem uma saída para o seu problema. Você pode estar passando por momentos difíceis em sua vida. Você pode estar agora, neste momento, enfrentando fraqueza, morte espiritual. Você pode estar agora, neste momento, atravessando obstáculos que você jamais imaginou passar. Mas deixa eu te dizer uma coisa, quem passa por obstáculos grandes, quem passa por obstáculos inimagináveis, chegará em lugares em que ninguém jamais imaginou chegar. Quando você passa por esses obstáculos, atravessa essas barreiras, que você acha que você não vai conseguir chegar, Deus te levará a lugares que você jamais imaginou. Deus derramou sobre ti, sobre você, sobre a sua vida, palavras, promessas, bênçãos miraculosas. Deus derramou sobre a sua vida um caminho de bênção, um caminho de futuro. E Deus tem para você um futuro de esperança. Em Deus você encontra perspectiva de um futuro melhor, de um futuro abençoado, de um futuro poderoso. Creia, meu irmão, creia. Às vezes nós estamos passando por momentos em nossa vida que nós temos vontade de desistir, de olhar para trás, de largar a mão do arado, de desistir da família, da casa, do emprego, do trabalho, porque a pressão é tanta, a pressão é tanta, que dá sim vontade de desistir. Somos seres humanos fracos e pecadores, mas a sua força está no Senhor. Preste atenção. João 14, verso 6. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Os discípulos de Jesus ficaram desnorteados, sem saber o que ia acontecer com eles, sem saber o que ia proceder dali para frente. Dado o momento, Tomé fez uma pergunta ao mestre. Senhor, para onde iremos nós? O que acontecerá com nós? E a resposta de Jesus foi poderosa. Ele era o caminho. Ele era a verdade e a vida. O sacrifício necessário para que assim eles pudessem alcançar vitória. Ele é a verdade absoluta. Ele é a verdade mútua. Que sem Ele, nós não teríamos salvação. É por Ele que nós chegamos à salvação. Que nós caminhamos sobre os caminhos da salvação. Que nós possamos hoje. Que você possa hoje caminhar sobre as promessas de Deus. Caminhar sobre essas palavras. E que em Deus você encontre a livre na hora da diversidade. Que você possa hoje caminhar e estar debaixo das promessas de Deus. Quero ler mais um versículo para abençoar, para te dar força, ânimo, vigor. Para que a mensagem de Deus seja completa em sua vida. João 14, 12, verso 14. Digo a verdade. Aquele que crê em mim fará também as obras que tenho realizado. Fará coisas ainda maiores do que estas. Porque eu estou indo para o meu Pai. E eu farei o que vocês pedirem em meu nome. Para que o Pai seja glorificado no Filho. O que vocês pedirem no meu nome, eu farei. Nosso Deus é poderoso e enviou o Seu Filho unigênito. A quem Ele tanto estima. A quem Ele tanto compraz. A quem Ele tanto ama. Para que assim pudéssemos nós, por intermédio da graça, termos uma oportunidade de salvação. Deus é poderoso e fez essa obra miraculosa em nossa vida. Através de Jesus nós fomos alcançados pela graça. E recebemos autoridade e poder para espalhar, compartilhar, levar, transmitir, dividir a mensagem de salvação à vida das outras pessoas. Nós recebemos poder. Nós recebemos graça, sabedoria para pregar a mensagem. Para receber o vigor. Eu espero que você possa estar debaixo dessas palavras. Que a mão de Deus, poderosa e mantenedora dos céus e da terra, possam estar sobre ti agora. Livrando, guardando e abençoando. Eu sei. Há momentos em nossa vida que achamos que vamos morrer. De tanta dor, solidão, aflição, pressão, falta de fé, frieza espiritual. Sei lá, não sei, feridas materiais, feridas carnais, doença. Mas através de Deus, você pode encontrar a solução. Tenha fé em Cristo. Jesus auxiliará você nesses momentos de tristeza, solidão. Nesses momentos de que você está mais sozinho. Atravessando este vale. No momento em que você está mais no deserto. O deserto é lugar de ouvir a voz de Deus em silêncio. É lugar de você meditar. É lugar de você pensar, refletir, aprender e receber de Deus o cumprimento das promessas que Ele lançou, derramou e liberou sobre a sua vida. E para você começar a fazer a vontade de Deus agora, basta você acreditar e ter fé em Jesus Cristo. E no seu sacrifício, quem crê em Jesus, também crerá no Pai. E receberá poder, receberá misericórdia e graça de Deus. E através disso, você fará grandes coisas através do poderoso nome de Jesus. Que Deus te abençoe, querido irmão, querida irmã. Que o Espírito Santo de Deus fale graciosamente, grandiosamente ao seu coração. Eu vou pedir a sua colaboração. Inscreva-se no canal, ative o sininho das notificações, curta, comenta. Compartilhe este vídeo com pelo menos uma pessoa da sua lista de contato. Ela será abençoada através da sua ação de graça realizada neste vídeo. Deus abençoe. Amém. 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 Amém.